E o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse hoje que a guerra na Ucrânia só pode ser encerrada por meios diplomáticos. O comentário foi feito durante uma entrevista para um canal de TV. Zelensky afirmou que há coisas que só podem ser resolvidas na mesa de negociações. Na última terça-feira, o assessor do presidente disse que o diálogo entre Moscou e Kiev estava em espera e que o governo russo não mostrava sinais de compreensão da situação. Já a Rússia acusa a Ucrânia de total falta de vontade em tentar negociar o fim do conflito. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Hora News está começando. Diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Você vai ver agora uma cena curiosa. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia.